O artista urbano, conhecido como TV Boy, grafitou no centro de Barcelona a imagem de um beijo entre os atacantes Lionel Messi, do Barcelona, e Cristiano Ronaldo, do Real Madrid. O beijo dos craques faz referência ao clássico, que será disputado entre ambos os clubes no domingo, em 23 de abril. A partida acontece durante a comemoração do dia de São Jorge, padroeiro da Cataluña. Na ilustração é possível notar que Messi segura uma rosa, um dos objetos que costumam ser dados como presente durante a data comemorativa. A obra, intitulada O Amor é Cego, foi feita em uma marquise de um estacionamento no Passeio da Graça de Barcelona.